Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua aura de mistério é mais forte do que você pensa e sua necessidade de paz pode ser aliviada de outras formas. Mas você está em forma. As coisas vão melhorar se você tentar equilibrar o que come em longo prazo. Humor Você vai ser mais simples em suas discussões. Não se esqueça de lidar com qualquer documento importante que possa ter. Amor Você desconfia quando não há porque desconfiar. Não é o seu instinto lhe dizendo alguma coisa, é o fruto de seus medos. Seu desafio é superar essas desconfianças para alcançar seus objetivos. Dinheiro As coisas parecem calmas no aspecto financeiro. Você terá a chance de acabar com certas coisas e isso vai ser útil. Trabalho Você vai se dedicar a um trabalho incrivelmente meticuloso hoje. Termine o que você começou antes de se comprometer com outra coisa. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau